Fala galera, aqui é o Adriano Lenhador e no vídeo de hoje irei dar 5 dicas para você melhorar a sua gameplay em For Honor. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Começando com a dica número 1. Conheça bem o seu personagem. E quando eu digo conhecer o personagem, eu quero dizer todos os aspectos dele e não só a lista de movimentos. Cada personagem possui forças e fraquezas, alguns mais fraquezas do que força né? E tem não só um papel mais viável no campo de batalha, como vantagens e desvantagens contra determinados oponentes. Dica número 2. Conheça os movimentos dos seus oponentes. Com os novos reworks de personagens, é praticamente impossível querer reagir apenas aos indicadores. Por isso, é muito importante saber sempre quais são as possibilidades ofensivas que o seu oponente pode escolher e como evitar ou puni-las de uma forma eficiente. Dica número 3. Pense primeiro, aperte o botão depois. Não adianta ser afobado, spamar golpes pode ser eficiente num nível baixo de gameplay. Mas após subir algumas reputações e enfrentar oponentes mais experientes, você será extremamente punido se atacar de forma burra e desempreada. Principalmente quando for ajudar um aliado que já está enfrentando alguém, só ataque se for para interromper uma ofensiva do oponente, matar ou garantir um golpe do seu aliado. Atacar de forma imprudente um oponente que está em situação de desvantagem no American irá gerar vingança e aumentar muito as chances de ele sobreviver. Uma boa tática nessas situações é manter uma distância segura e fintar golpes nas costas do oponente, a fim de confundir a sua defesa. Dica número 4. Foque nos objetivos. Cada modo de coroner tem os seus objetivos, mas os mais jogados que são invasão e domínio, não tem a ver com matar oponentes. O que mais vemos nos lobbies são jogadores correndo de forma aleatória pelo mapa, a fim de fazer mata-mata, e esquecendo de pontuar devidamente para o time. Conquistar áreas e defendê-las é muito mais importante do que correr por aí a fim de ter um KD positivo, o que convenhamos é um pensamento bem imbecil, né? Dica número 5. Foca na meta. Infelizmente, For Honor custa muito para ter um balanceamento decente. Assim, sempre os personagens meta têm muito mais vantagens em relação aos personagens não meta. É comum observar em campeonatos que sempre os mesmos personagens são utilizados nas composições dos times, com raras exceções. E por mais que isso não seja divertido, se quiser melhorar a sua gameplay, você terá que focar sempre em utilizar os personagens meta do jogo. Como o jogo está em constante tentativa de balanceamento, essa meta está sempre mudando com nerfs, buffs e reworks de personagens. Para ficar ligado na meta do jogo, é só assinar o canal e acompanhar sempre o meu conteúdo. Posso sempre vídeos aqui no YouTube, além de fazer a minha live quase que diariamente lá na Twitch, no twitch.tv.lenhadorgameplay. O link está ali em cima, no cantinho do banner do canal. E se essas dicas foram úteis para vocês, deixem aí o seu comentário. Comentem também quais dicas vocês dariam para os novos jogadores de For Honor. Considerando que essas dicas, obviamente, estão além daquelas dicas básicas de fazer o tutorial do jogo, conhecer o mínimo do jogo. Importante deixar isso bem claro, né? Galera, não se esqueçam de deixar o like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço do Lenhador e fiquem em paz. Um abraço do Lenhador.